Música João capítulo de número 3, quem já encontrou diga amém Você pode ler comigo o verso de número 16? Olha o que a palavra de Deus diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Você pode repetir isso mais uma vez? Eu vou contar até 3 e você vai ler o mais alto, o mais bonito que você puder Combinado assim? Vamos lá 1, 2, 3, a igreja Amém Ouça querido, nós acabamos de ler um texto Que é muito possível que muitos dos que estão aqui Você deve lembrar que esse foi provavelmente o primeiro versículo que você aprendeu de cor Esse versículo é o mais bem conhecido e talvez mais repetidamente citado da Bíblia Porque João 3,16 é uma espécie de miniatura do Evangelho Se você nunca tivesse a oportunidade ou o privilégio de ler a Bíblia inteira Mas em algum momento você tivesse a oportunidade de ler esse único versículo Você encontraria nele tudo o que você precisa para crer no Evangelho e ser salvo por ele Alguém disse que este versículo é o maior versículo da Bíblia Não porque ele é o mais extenso Mas porque tudo quanto nele há é grande Porque maior explicação Deus maior ser Amou maior sentimento O mundo maior quadro De tal maneira maior intensidade Que deu maior dádiva Seu filho unigênito maior salvador Para que maior propósito Todo aquele que nele crê Todo aquele que nele crê maior condição Não pereça maior livramento Mas tenha maior possessão A vida eterna maior promessa E é olhando para esse versículo que eu quero destacar aqui Alguns fatos concernentes ao amor de Deus por nós O primeiro deles é a causa do amor de Deus Pois o texto começa dizendo que Deus amou o mundo Agora a grande pergunta é Por que é que Deus decidiu nos amar? O que é que Deus viu em você ou em mim Que o convenceu de tomar a decisão de nos amar? Quando nós lemos o que a Bíblia tem a dizer Acerca da causa do amor de Deus por nós Nós somos conduzidos a pelo menos duas verdades A primeira delas É que a causa do amor de Deus por nós Não está em nós mesmos Mas está nele próprio Eu vou repetir mais uma vez A causa do amor de Deus por nós Não está em nós mesmos Mas está nele próprio A Bíblia diz Na primeira epístola de João No capítulo de número 4 No verso de número 8 Que Deus é amor O amor não é apenas uma característica de Deus O amor é a essência de Deus Quando nós falamos do amor de Deus Não estamos falando de algo que Deus apenas tem Quando nós falamos do amor Nós estamos falando de algo que Deus é Por isso a causa do amor de Deus por nós Não está em nós mesmos E sim nele próprio Deus não te ama porque você é bom Deus te ama porque ele é bom Deus não nos ama porque nós merecemos Deus nos ama porque ele é amor E por isso ele decidiu nos amar Quando nós pensamos sobre a causa do amor de Deus Somos ainda conduzidos a uma segunda verdade A segunda verdade acerca disso É que o amor de Deus por nós É incondicional Escute isso Eu preciso repetir mais uma vez O amor de Deus por nós É incondicional E quando eu digo isso Eu estou reafirmando para você Que não há nada que você tenha feito Que tenha convencido Deus De te amar Aliás Alguém já disse Que não há nada que você faça Que leve Deus a te amar mais E não há nada que você faça Que leve Deus a te amar menos Deus não te ama por quem você é Deus te ama por quem ele é Nós não merecemos Mas ele de forma incondicional Decidiu nos amar Existem algumas pessoas que pensam Que Deus que Deus ama alguém Porque esse alguém lhe deu motivos para tal Alguém recentemente disse em um podcast Alguém que não conhece a Bíblia Obviamente Alguém disse que Se depois de ter feito tantas coisas boas Se depois de ter feito tantas coisas boas como ele fez E Deus ainda assim decidiu mandar para o inferno Quem está perdendo é Deus e não ele Porque ele é uma pessoa maravilhosa Que coisa terrível a ser dita Por alguém que não compreende a Deus E nem tampouco a sua palavra Quem é o homem para pensar que é bom Jesus perguntou isso uma certa vez Porque dizes que sou bom E ele queria com isso dizer aquele rapaz Com quem ele conversava Que não havia ninguém bom Se não um Que é Deus Escute o que eu vou lhe dizer meu irmão Não há ninguém absolutamente bom Ao ponto de olhar para Deus E dizer que ele é bom A Bíblia nos diz em Romanos capítulo de número 3 Versos de número 10 e 11 Que não há ninguém que faça o bem Não há ninguém que entenda Deus e a sua vontade Não há nenhum justo sequer A Bíblia diz em Romanos 3, 23 Que todos pecaram E destituídos estão da glória de Deus As nossas justiças para Deus São como um trapo de imundícia E não há absolutamente ninguém na terra Que Deus possa olhar E possa enxergar essa pessoa Como de fato justa e verdadeira Mas eu tenho uma boa notícia para você Ainda que em você não haja absolutamente nada Que Deus olhando para isso Se sinta surpreendido e convencido por isso A te amar A Bíblia diz em Romanos 5, 8 Que Deus prova seu amor para conosco Pelo fato de Cristo ter morrido por nós Sendo todos nós ainda pecadores Se você pensa que Deus começou a te amar Quando te viu com uma Bíblia como essa Caminhando para a igreja Você está muito enganado Se você pensa que Deus começou a te amar Quando te viu sentado nessa cadeira Cantando e dando glória a Deus Como você está agora Você está enganado Deus não começou a te amar no momento Em que você passou a ser crente Na verdade Você só se tornou crente Porque Deus primeiro decidiu te amar O amor de Deus é tão incondicional Que Ele é capaz de te amar no momento Que ninguém jamais te amaria Ele foi capaz de te escolher No momento que ninguém jamais te escolheria É possível que eu esteja falando Para algumas pessoas aqui nessa noite Que estão afastadas da igreja Que pararam de congregar Ou que nunca antes tomaram essa decisão De servir a Deus E olhem para si mesmo E perguntem Será que é possível que Deus ainda me ame? E eu quero dizer a você Que o amor de Deus por você É incondicional Não há nada que o homem faça Que leve Deus a amar mais Eu já disse isso aqui E vou repetir com outras palavras Oh meu Deus do céu Eu preciso que você entenda Aqui nessa noite Que não há ninguém tão bom Que não precise da graça de Deus Mas também não há ninguém tão mal Que não possa ser alcançado Por essa mesma graça Se você tomar uma decisão De entregar a sua vida para Cristo Ele pode te colocar de pé E te fazer viver Uma nova história Na presença de Deus Há um segundo fato Que eu quero destacar Aqui dentro desse versículo Acerca do amor de Deus Esse texto nos fala Não apenas da causa do amor de Deus Mas também da sua dimensão Pois o texto diz Que Deus amou o mundo E eu quero por mundo aqui Que você entenda Pelo menos duas verdades A primeira delas É a extensão do amor de Deus Porque quando Jesus disse Que Deus amou o mundo Ele estava apontando Para a extensão desse amor E eu quero que você entenda E eu quero que você entenda Um fato a respeito Da extensão do amor de Deus Essa afirmação que Jesus fez Foi dita dentro de um diálogo Entre ele e um homem Chamado Nicodemos Pastor, quem é Nicodemos? Nicodemos era um dos principais judeus Um dos líderes da religião Ele pertencia a um grupo Denominado como os fariseus E na mente de um fariseu O grupo do qual esse homem faz parte Deus só poderia amar alguém Que se enquadrava dentro Daquela determinada religião Mas ao mesmo tempo Deus odiava todas as demais pessoas Que não seguiam a essa mesma religião E Jesus está quebrando agora Esse paradigma Dizendo aquele fariseu Que não somente os fariseus Não somente os judeus Não somente os nascidos em Israel Mas o mundo inteiro Incluindo Feira de Santana E você que está me ouvindo hoje aqui São alvos do amor de Deus O amor de Deus se estende por todo o mundo É possível que eu esteja falando aqui Para alguém Que estando afastado da igreja Pode parar para pensar Que Deus não te ama mais Porque desde o dia Que você saiu da igreja Você tem vivido uma vida Que desagrada a Deus Que desonra a Deus Você tem praticado coisas Que não glorificam a Deus E como você conhece a palavra de Deus Você é ciente disso Mas eu quero que você entenda uma coisa Você mudou a respeito de Deus Mas Deus não mudou ao seu respeito E eu não estou com isso Dizendo que Ele aprova o teu pecado Eu estou com isso Dizendo que se você tomar uma decisão De se arrepender dele Ele pode perdoar você E te colocar de pé Mais uma vez Porque mesmo caído Como você está Mesmo afastado Como você está Deus não desiste de você Porque você faz parte do mundo Do que Ele amou Há uma segunda lição Que você precisa entender Quando nós falamos Da dimensão do amor de Deus Quando o Senhor disse Que Deus amou o mundo Por mundo Ele não estava apenas falando Da extensão do amor de Deus Mas também da capacidade do amor de Deus Porque a ênfase de Jesus aqui Não é a capacidade de Deus Amar um mundo tão grande A ênfase de Jesus aqui É a capacidade de Deus Amar um mundo tão mal No mundo que Deus amou Existem pessoas que você jamais amaria No mundo que Deus amou Existem pessoas que você Talvez jamais daria uma nova oportunidade No mundo que Deus amou Existem pessoas que você Talvez jamais escolheria No mundo que Deus amou Existem pessoas que talvez você Jamais estenderia a mão É possível que você Em algum momento Já tenha olhado para alguém Depois de ouvir alguma notícia Ou depois de uma decepção E o seu desejo Era condenar aquela pessoa Sem direito A uma segunda chance É possível que você Já tenha olhado para alguma barbaridade E você já tenha dito Quem dera que essa pessoa Descesse agora Para a condenação eterna Sem que ela tivesse tido Nenhuma oportunidade De recomeçar Porque ele é um monstro E eu entendo você Mas eu quero que você saiba Que Deus não é como o homem Deus é capaz de amar Pessoas que nós jamais amaríamos Dar uma oportunidade A quem nós jamais daríamos Levantar aqueles Que nós jamais levantaríamos E é possível que tem alguém Aqui nessa noite Que em algum momento Já tenha se perguntado Será que é possível Que Deus me levante mais uma vez Depois dos pecados Que eu cometi Será que é possível Que Deus me restaure Mais uma vez Depois dos vícios Que eu adquiri Eu não sei Quais foram os vícios Que você tem Quais pecados Você cometeu Quais crimes Você já praticou Mas eu sei De uma coisa Os teus pecados Podem ser vermelhos Como escarlate Mas se você se arrepender Eles podem se tornar Brancos Como a neve Eu sei Que se você pecar E se arrepender Em Cristo Você tem um advogado Eu sei Que em Romanos 8 1 a Bíblia diz Oh meu Deus E eu quero que você Guarde isso no seu coração Hoje aqui Nenhuma condenação a mais Para aqueles Que estão em Cristo Jesus Se você se arrepender Dos seus pecados Não há pecado Que seja maior Do que a disposição De Deus Em te perdoar Esse versículo Também nos fala Em terceiro lugar Da intensidade Do amor de Deus Olha o que Que o texto diz Porque Deus Amou o mundo De uma tal maneira Vou repetir isso Mais uma vez Porque Deus Amou o mundo De uma tal Maneira Essa tal maneira Descrita por Jesus Aponta para A intensidade Do amor de Deus E por essa intensidade Eu quero que você Entenda Uma verdade O amor de Deus Por nós É indescritível Você poderia Falar todas as línguas Você poderia Se expressar Tão bem Quanto você se expressa E com toda Sua força Ainda assim Seria incapaz De descrever A intensidade Do amor de Deus Por nós Essa tal maneira Descreve a incapacidade Humana De descrever Com perfeição A intensidade Desse amor E quando nos faltam Palavras Para dizer Aquilo que queremos Ou aquilo que sentimos Resta-nos Apelar para a poesia E a um hino Muito antigo Que talvez Alguém aqui lembre Que diz Que ainda que Todas as águas Do mar Se tornassem tinta Ainda que Todas as nuvens Do céu Se tornassem papel Ainda que Todas as árvores Do mundo Se tornassem pincel Ainda assim Seria impossível Descrever O tamanho Do amor De Deus Pelo homem Eu sei que Talvez Tem alguém aqui Que para e pense Pastor Será que isso Inclui a mim também Porque nunca Ninguém me amou Nem dentro da minha Casa Alguém me amou assim Pastor Eu já fui traído Tantas vezes Já fui enganado Tantas vezes Pastor Você está falando isso Porque você não sabe Os pecados Que eu já cometi Você não sabe As coisas erradas Que eu já pratiquei Você não sabe Quantas vezes Eu já caí Mas eu quero Que você entenda Querido Que Deus É imutável Você muda Com o tempo Mas Deus Permanece Imutável Para sempre Você mudou Mas Deus Permanece O mesmo Tal maneira Aponta Para a grandeza Desse amor Jesus disse Em João 15 13 Ninguém Tem amor Maior Do que este Vou repetir Mais uma vez Ninguém Tem amor Maior Do que este Ao ponto De dar A própria Vida Pelos Seus Amigos Ninguém Tem amor Maior Maior É um adjetivo De comparação É como se Jesus Estivesse colocando Lado a lado Todos os tipos De amor Que nós conhecemos Imagine o amor De mãe Imagine o amor De pai Imagine o amor De avô Imagine o amor De filho Imagine o amor De namorado Imagine o amor De cônjuge Imagine o amor De amigo E agora ele está Fazendo uma comparação E dizendo Ninguém Tem amor Maior Do que este O amor De mãe Não é maior Que o amor De Deus O amor De avó Não é maior Que o amor De Deus O amor De amigo Não é maior Que o amor De Deus O amor De cônjuge Não é maior Que o amor De Deus O amor De namorado Não é maior Que o amor De Deus Eu não sei Quantos tipos De amor Você conheceu Mas eu quero Nessa noite Te apresentar Um tipo De amor Que é Insuperável Esse amor É o amor De Deus Por você Jesus Jesus está dizendo Que ninguém Tem amor Maior Do que este Mas curiosamente É possível Que eu esteja falando Hoje aqui Para alguém Que já rejeitou O amor De Deus Com medo De perder O amor Dos homens É possível Que eu esteja falando Para alguém aqui Que já foi chamado Por Deus Em algum momento Para entregar A sua vida Para Cristo Para tomar Uma decisão De fazer Uma aliança Com Deus É possível Que eu esteja falando Para alguém Afastado da igreja Que já foi chamado Por Deus Diversas vezes Em inúmeros lugares Para você voltar Para Jesus E todas as vezes Que você para Para pensar E tomar essa decisão Você fica pensando Meu Deus E agora O que vai ser de mim Se eu for Alguém vai me rejeitar Se eu for Lá na minha casa Eu vou ser criticado A minha família Tem uma religião O meu cônjuge Já tem uma religião E lá na minha escola Todos vão zombar de mim Lá no meu trabalho Todos vão me apontar Eles já sabem O que eu fiz Eles conhecem A minha história Vão dizer Olha lá Lá vai o crente E eu Eu entendo você Sabe por quê? Porque um dia Eu já estive Exatamente Na mesma posição Que você está Mas sabe o que Que eu aprendi Depois de tantos anos Servindo a Deus É que nem Todos aqueles Que fazem parte Do teu presente Farão parte Do seu futuro A nossa vida É muito cíclica As pessoas Entram e saem dela O tempo inteiro Tem gente Que hoje Você olha e diz Vai ser o meu padrinho De casamento Talvez quando você Casar nem vai estar Na festa Tem gente que você Olha e diz Vai ser meu amigo Ou minha amiga Para sempre Daqui a alguns anos Nem amigo De Facebook Vai ser mais Mas eu quero Te contar uma coisa Existe um Que a nossa vida Passa ano Após ano E ele Permanece Lá conosco Porque ele Não muda Com o tempo Quem serve A Deus Tem de Deus Uma garantia Todos Podem ir embora Mas Hebreus 3, 5 Diz Eu jamais Te deixarei E jamais Te desampararei Quem serve A Deus Tem uma garantia Todos Podem te dar As costas Mas a Bíblia Diz em Mateus 28, 19 Eis que eu estou Convosco Todos os dias Até A consumação Dos séculos Vale a pena Você deixar de lado Qualquer coisa Para tomar uma decisão De entregar a sua vida Para Cristo Porque ele sim Jamais Te abandonará Ninguém tem amor Maior do que o dele Há uma quarta verdade Que eu quero destacar aqui A respeito do amor de Deus Esse texto Não aponta apenas Para a causa Do amor de Deus Não apenas Para a extensão Do amor de Deus Não apenas Para a intensidade Do amor de Deus Mas ele também Aponta para o sacrifício Do amor de Deus Pois ele disse Que Deus amou O mundo De uma tal maneira Que Deus Que deu o seu filho Unigênito E quando a Bíblia diz Que Deus nos deu O seu filho A Bíblia está apontando Para o sacrifício De Jesus na cruz Todo amor de Deus Todo amor verdadeiro Todo amor verdadeiro Implica em sacrifícios Um amor que não comete Um amor que não comete sacrifícios É apenas uma simulação Todo amor verdadeiro Implica em sacrifícios E se eu posso dizer Eu estou dizendo isso Para que alguém aqui Entenda Porque muitas pessoas Ao terem a oportunidade De tomarem uma decisão De entregarem a sua vida Para Cristo Elas travam Porque pensam Eu vou fazer um sacrifício Muito grande Para ser crente Eu vou ter que abrir mão De muita coisa Para tomar essa decisão Eu vou ter que Deixar de lado Muitas coisas E é verdade Servir a Deus É tomar a sua cruz Servir a Deus É negar-se a si mesmo Mas eu quero que você Também entenda Um outro fato Não há nenhum sacrifício Que você faça Para servir a Deus Que seja maior Do que o sacrifício Que Cristo já fez Para poder salvar você Alguém disse no passado Que o céu Recompensará Qualquer sacrifício Que você faça Para poder Alcançá-lo Mas absolutamente Nada que você desfrutar Nessa terra Compensará A tragédia de você Um dia Perder o céu Você não pode Trocar aquilo Que é eterno Por aquilo Que é temporário Porque aquilo Que não é eterno Será eternamente inútil Bastarão apenas Cinco segundos Na eternidade Para você entender Que não há nada Que você desfrute aqui Que poderia ser maior Do que aquilo Que Deus reservou Para você lá Eu preciso Que você Que está afastado Da igreja Ou você Que nunca tomou A decisão De servir a Deus Nessa noite Entenda Que vale a pena Deixar o mundo Para trás Vale a pena Deixar a vergonha Para trás Vale a pena Deixar o medo Das críticas Para trás Vale a pena Deixar tudo aquilo Que lhe prende A velha vida Para tomar uma decisão E servir a Deus Para caminhar Com ele Para sempre Eu entendo O seu medo O seu medo O seu timidez E a sua vergonha Porque um dia Eu já estive Exatamente Onde você está Graças a Deus Eu tive a oportunidade De conhecer a Jesus Muito cedo Eu tinha lá Os meus 14 anos de idade Quando eu tomei Uma decisão real De entregar a minha vida Para Cristo Mas a essa altura Eu já me drogava Até desmaiar Eu já fazia coisas Que eu tenho vergonha De lembrar Quanto mais de contar Mas num domingo Como esse Sentado numa cadeira Como essa Eu ouvi um pastor Depois de uma mensagem Perguntar Quem aqui Quer entregar a sua vida Para Cristo Quem aqui Quer tomar essa decisão E eu queria ir Mas eu não tinha Coragem de ir Eu tinha vergonha Eu tinha medo E muito mais que isso Eu pensava Se eu fizer isso Eu não vou durar Um mês na igreja Porque a vida que eu tenho Não combina com a igreja A vida que eu levo Não combina com o evangelho Eu não teria coragem De ir na frente Mas alguém teve coragem De ir onde eu estava Pegar na minha mão E dizer Se você quiser Eu vou com você Se essa pessoa Não tivesse feito isso Eu jamais teria ido Mas quando ela disse isso Eu disse Então eu vou também Eu fui lá na frente E eu confesso para você Que naquela hora Quando o pastor Orou por mim A única coisa Que eu pensava é Que loucura que eu fiz Eu não vou durar Um mês na igreja Eu não combino Com a igreja Eu acho que eu não Nasci para ser crente Quando o pastor Terminou de orar E eu estava Voltando para a cadeira Jesus tinha batizado Um novo convertido Como Espírito Santo Ele correu No meio da igreja Me abraçou E Deus na boca dele Disse assim para mim Filho Não te preocupes Com a tua pouca força Porque a partir de agora Eu sou O responsável Por tirar de você Aquilo que não me agrada E é aqui Que muitas pessoas Se perdem Porque tem muita gente Que pensa Eu preciso mudar de vida Primeiro Para entregar a minha vida Para Jesus depois Eu preciso consertar A minha vida Primeiro Para depois Tomar essa decisão É possível que tem gente Nessa noite Aqui afastado da igreja Ou gente que nunca Tomou essa decisão E está pensando assim Pastor Um dia eu quero ser crente Um dia eu quero voltar Para a igreja Um dia eu quero servir a Deus Só que agora não dá Porque eu ainda faço Muita coisa Eu ainda frequento Muitos lugares Eu ainda cometo Muitos pecados Quando eu mudar de vida Aí eu vou para a igreja Você entendeu Igreja errado Igreja não é uma prateleira Para colocar pessoas Perfeitas nela Igreja é um hospital Que está de portas abertas Para receber aqueles Que entendem Que precisam ser tratados Pela graça de Deus Salvação e santificação São duas coisas diferentes Salvação é um ato Você levanta a sua mão Entrega a sua vida para Cristo Você está salvo Santificação é um processo Que começa ali Mas só vai terminar Quando você entrar na glória Você pode passar Cem anos na igreja Sempre haverá alguma coisa Para Deus tirar de você E tratar em você Deus precisou de apenas Uma noite Para tirar Israel do mundo Mas Deus levou Quarenta anos Para tirar O Egito De dentro De Israel Salvação É Deus tirando você Do mundo Santificação É Deus tirando o mundo De dentro de você O diabo mentiu Para você Dizendo que você tem Que mudar de vida Primeiro Para se entregar Para Jesus Depois Eu venho hoje aqui Portando essa palavra Dizer a você Que você não vai mudar De vida lá fora Você vai entregar A sua vida para Cristo Como está Quebrado Como está E sim Você se cumprirá O que diz Em Coríntios 5 17 Se alguém está em Cristo Nova criatura É As coisas velhas Se passaram E tudo se fez Novo Há uma quinta E última lição Para terminar aqui Esse versículo Nos fala Da oferta Do amor De Deus Olha como é Que ele termina Porque Deus Amou o mundo De uma tal maneira Que deu O seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna O amor de Deus Nos fez uma oferta Essa oferta Em primeiro lugar É uma oferta De livramento Porque quando o texto Diz que Deus nos deu O seu filho Para que aquele Que nele crê Não pereça Perecer Não significa Morrer fisicamente Se Jesus Não voltar Antes disso Todos nós Um dia Fisicamente Morreremos A morte É inevitável Mas perecer Significa Morrer eternamente Porque quando você Morre fisicamente A sua alma Terá um destino Eterno Ou você Passará A eternidade Com Deus No céu Ou você Será condenado Para passar A eternidade No inferno O inferno Existe Ele é real Ele não é Uma ferramenta De manipulação Da religião Ele é um fato Bíblico Inegável Mas eu quero Mas eu quero Que você Entenda Que por mais Que você Esteja correndo O risco De ir para lá Deus Deus Não criou O inferno Pensando Em você A Bíblia Diz que Originalmente O inferno Foi preparado Para o diabo E os seus anjos E nunca foi O desejo De Deus Que você Vá para o inferno A maior prova Disso É que em Cristo Ele proveu Para você Perdão E salvação O desejo De Deus Que você Não vá Para o inferno É tão grande Que por um momento Para que você Não vá Para o inferno Jesus Abriu mão De uma coroa De glórias Por uma coroa De espinhos O desejo De Jesus Que você Não vá Para o inferno É tão grande Que por um momento Para que você Não vá Para o inferno Ele abriu mão De ouvir o cântico Dos anjos Para ouvir o grito Daqueles que diziam Crucificam O desejo De Jesus Que você Não vá Para o inferno É tão grande Que por um momento Para que você Não fosse Para o inferno Ele trocou As ruas De ouro De cristal Pela via dolorosa O desejo de Jesus que você não vá para o inferno É tão grande Que por um momento Ele trocou o trono pela cruz Por um momento Só para você não ir para o inferno De maneira que eu quero que hoje você entenda Que aquele que vai para o inferno Ele não irá para o inferno Simplesmente por causa dos pecados Que cometeu Muito mais que isso Ele irá para o inferno por causa do perdão Que ele livremente decidiu rejeitar Não rejeite o perdão de Deus Não rejeite a graça de Deus Não rejeite a misericórdia de Deus Não rejeite a oportunidade Que hoje Deus está te dando De você recomeçar Mudar de vida, se colocar de pé Hoje, essa é a noite Que o Senhor te trouxe aqui Para você ouvir Que ele tem uma nova oportunidade para você Que ele não abre mão de você Fique de pé comigo Porque eu quero orar com você nesse momento Tem alguém aqui que é grato a Deus Por esse amor incondicional Levante as duas mãos O mais alto que você puder Feche os seus olhos Até você que não é crente Levante as suas mãos Até você que está afastado da igreja Levante as suas mãos Eu vou te dar um minuto aqui agora Para você Abrir a sua boca E agradecer a ele Por causa desse amor Agradeça a Jesus Porque ele te amou No momento que ninguém jamais te amaria Agradeça a Jesus Porque você faz parte do mundo Que Deus amou Agradeça a Jesus Porque o amor de Deus por você É tão incondicional Que passa a ser indescritível Agradeça a Deus Porque o amor de Jesus por você É tão grande Que por você Ele fez sacrifícios Que ninguém jamais faria Agradeça a Deus Porque o amor de Jesus por você É tão grande Que ele deseja Que você passe a eternidade inteira Com ele no céu Tem alguém aqui Que pode agradecer a ele Por um minuto Glorifique a ele agora Fala em línguas estranhas Aonde você está Diga aleluia Aonde você está Libere a ele Uma palavra de adoração Deixa Deus ouvir você agora Acabou a adoração aí Meu irmão Ou você ainda tem motivo Para agradecer a ele Eu quero me dirigir Nesse momento A você Que conhece os hinos Conhece muitas histórias Da Bíblia Gosta de visitar a igreja Você já visitou Esse lugar várias vezes Outras igrejas também Você admira o Evangelho Mas você nunca tomou Uma decisão Talvez por achar Que isso não é necessário Talvez por achar Que ainda não era o tempo Mas eu quero que você saiba Que a Bíblia diz Coríntios 6,9 Hoje É o dia aceitável Para a vossa salvação Ele disse no livro de Hebreus Se hoje ouvirdes a minha voz Não endureça mais o seu coração A voz de Deus É a palavra de Deus E Ele está falando com você Aqui agora É possível que tem alguém aqui Que no passado Tomou essa decisão Mas alguma coisa aconteceu Te machucou Te feriu Você se afastou da igreja Parou de congregar E eu sei que muitas vezes Você já disse no seu coração Como eu queria ter força Para voltar Como eu queria ter força Para viver tudo aquilo Mais uma vez O diabo pode ter dito para você Que você nunca mais viveria isso Mas Deus me trouxe aqui Para desmascarar o diabo Desmenti-lo e dizer Que coisas maiores Ainda virão Sobre a sua vida A partir de hoje Aonde você estiver Peça licença A alguém que está perto de você Saia do seu lugar E caminha em direção A esse altar Para voltar para Jesus Ou para tomar a decisão Que você nunca no passado tomou Porque hoje Deus Marcou um encontro com você Para mudar a tua história Para transformar a sua vida E a partir de agora Isso só depende de uma decisão Que você precisa tomar E nada mais pode te segurar Aonde você está Então aonde você estiver Afastado da igreja Ou você que nunca tomou Essa decisão Saia agora do seu lugar E caminha em direção A esse altar Vem agora Eu quero orar por você Eu quero orar pela sua vida Eu quero declarar Um novo tempo de Deus Sobre você E sobre a sua casa Vem querido Eu estou te esperando Vem minha irmã Eu estou te aguardando Aonde você está Vença a vergonha Vença a timidez Vença o medo Hoje Deus te trouxe aqui Para mudar a sua história Eu estou te aguardando agora Venha Infelizmente Muitas pessoas Passarão a eternidade Sem Deus Porque decidiram viver Sem Ele aqui As decisões Que você toma Hoje Apontam Para a eternidade E a única maneira De você passar A eternidade Com Deus É decidir fazer Uma aliança Com Ele Aqui Nessa vida E agora Eu sei que não é fácil Para você Tomar essa decisão Porque um dia Também não foi fácil Para mim Eu sei que o medo A vergonha A timidez Prende você Aí onde você está Agora Porque um dia Também tentaram Me prender Mas eu quero dizer A você Que essa decisão É sua E ninguém pode impedir Você de tomá-la Se você se decidir Por Jesus Agora O diabo Não te prende O diabo Não te para O inferno Não te impede Não há nada Que te impeça Pastor Eu queria fazer isso Mas você não sabe O quanto eu fui ferido O quanto eu fui pisado Mas Deus Não pisou em você Jesus Não feriu você Eu quero dizer A você Que um dia Saiu da igreja Por causa dos homens Está na hora De voltar Para ela Por causa de Deus Porque ele está De braços abertos Para você Dizendo Eu quero transformar A sua história Só depende De você Tomar uma decisão Ninguém é crente Em casa A igreja Não é uma mera Organização A igreja É um organismo Vivo A igreja Não é uma mera Instituição A igreja É um corpo E a única maneira De você Fazer parte Desse corpo É estando Ligado A ele Você não pode Querido Perder a oportunidade Que Deus está Te dando Agora De tomar Essa decisão E de mudar De vida Eu não vou Estender mais Esse convite Mas eu quero Que você Guarde Só uma coisa No seu coração Tudo que você Sempre quis Foi uma oportunidade E Deus está Te dando Essa oportunidade Agora Deus marcou Esse encontro Com você Para te dar Essa oportunidade Hoje Deus não tirou Você de casa Em vão Ele te trouxe Aqui porque Ele queria te dar Essa oportunidade De forma que A partir de hoje Você está Indesculpável Diante de Deus Naquele grande dia Você não vai poder Olhar para Deus E dizer O Senhor nunca Me deu uma chance O Senhor nunca Me deu uma oportunidade Porque Ele está Te dando Essa oportunidade Agora E se você Entende A seriedade Disso Aonde você estiver Eu vou te dar Mais um minuto Para você pedir Licença A alguém Sair do seu lugar E caminhar Em direção A esse altar Porque essa igreja Vai orar E algo de novo Vai acontecer Na sua vida Um tempo De restauração Começa A partir Dessa decisão Que você tem Que tomar Agora Vem Vem Eu estou Aguardando você Vem Eu estou Esperando você Nós vamos Cantar mais uma vez Pela última vez Para terminar Levante as mãos Agora e declare Isso Aonde você está Por amor Ele se entregou Por amor A nós Levante as mãos E declare isso Se você é grato Pelo sacrifício Feito por você No Calvário Ergue a sua voz Agora e cante Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto